E aí galera, beleza que é o Clyde, volto com mais um vídeo aqui pro canal de Stone Dragon 2 E hoje a gente vai enfrentar aí um ADN aí, a equipe que tá toda level 48, né? E aí só o Charizard aqui que aprendeu Flamethrower aí, olha só E eu tô aqui com um Pokémon, sem um Pokémon na equipe, tá galera? Porque aqui é obrigatório tá com 5 Pokémon na equipe e com um slot vazio pra pegar o Pokémon E o ADN dá, que é obrigatório também pegar ele pra poder avançar no jogo E bora batalhar, né? Assim galera, não se esqueçam de passar na página aí do Stone Dragon Pra ficar por dentro de todas as notícias aí da Hacker E também no grupo aí do WhatsApp, que vai tá ali na descrição do vídeo aí Um grupo meu Se você é inscrito aí, quer trocar uma ideia comigo Ou então se você tem canal Se quiser ajuda aí, eu posso te ajudar Então passa lá, bora batalhar logo aqui, hein? Seja bem-vindo ao meu campo de batalha Eu me chamo Otávio Será um prazer batalhar com você Você terá direito de escolher 3 Pokémons para batalhar comigo Por favor, escolha seus Pokémons para o campo de batalha Será um grande desafio Já terminei de batalhar agora com o Danny É, eu vou começar aqui com o Tyrant O Gardevoir E sei lá o Charizard ou o Scrag Bora dizer Scrag, velho Scrag mesmo Pokémons, escolhe você Olha só, Sprites top, velho Olha só, já começou com o Manfros E agora eu vou dar aqui um Steelfrox Que já faz facilitar pra mim É que é um Steelfrox Porra, como é que eu fiquei paralisado Esse golpe nem é físico, não é, velho Esse Dragon Claw, velho, ele aumenta a defesa Tô paralisado, velho Que porcaria, velho Não poderia ter acontecido, velho Puta merda Vou ter que tacar aqui um Calm Mind, velho Pra não ver se eu Levo geral Agora um Psíquico É, puta merda, velho Guarda de algodão aí Não, mas só que eu tô dando um ataque físico Então já tá até de boa pra mim Um Magmoor Deixa eu usar aqui, né, mais uma vez Pra mim já levar geral Boa, usei o Sun in Day Pronto, agora acho que eu já levo, né Boa Prime Arena Acho que eu taquei esse golpe aqui, acho que eu já levo, né É, não levou, né, Double Slap É, mas que eu já levo, velho Pronto, vou tacar um Psíquico Que é Boost Boa Bem fácil, velho Mas faz o que eu já achei Você batalhou muito bem Gostaria de enfrentar grandes treinadores Espero batalhar com você novamente Você se mostrou ser muito forte Terá direito a ficar com um Pokémon meu Magmoor, boa Recebemos o Magmoor Não quero dar nome pra ele Deixa eu só ver aqui Ele veio com Dócio Dócio é neutro Veio com Flame Body Sim, galera Em off eu tava tentando fazer o ovo nascer Só que aí eu não fiz, hein Deixa eu ver aqui Você tem algum pokémon para evoluir com um monstro, né É, não tenho, né E daqui é o Nanny Heather O cara que troca o nome dos pokémons Ou dá nome Um flyingo, velho Incrível, hein Mas posso acreditar É um flyingo Flyingo assimilha-se a um dragão bípede Ele tem ligeiramente inseto Tem olhos grandes Fazer por isso E para antenas verdes Que apontam para trás Suas asas fazem um som de canto Quando são atingidas Uma grande velocidade Flyingo é o nome De Desert Spirit Espírito do deserto, né O flyingo Ela mora no deserto Então, velho Que já vai ter um deserto aqui Vou perdoar isso aqui Tem um pokém marketing Só Espera aqui os pokémons E pega aqui o Meu Meu Sneezer Minhoff Eu vou tentar fazer o ovo nascer, tá Já que eu peguei o magma com flame body E o Sneezer tá Mesmo nível aí, velho Que eu não achei o item Para evoluir ele Mas eu vou procurar esse item aí Para mim Porra, velho Desculpa aí, velho Só que tem barulho aqui No fundo do vídeo Mas eu vou tentar Vou colocar uma música aí Bem bacana, velho Porque aqui tá Uma zoada medonha Tá muito barulho, velho Que eu tô gravando aqui no domingo Aqui tem muito zoado aqui No lado da minha casa É melhor estudar que lutar Sei lá Melhor lutar, velho Assim, ó Poucos treinadores passam Por essa cidade devido ao calor, ok? Ah, galera, sim Os vídeos aí não vão ser Explicados, né Os vídeos não vão ser mais dia de quinta E terça Vai ser só dia de terça, tá, galera? Então, só para ficar sabendo aí, né? Recentemente me mudei para cá Olha só, velho Tem um fênix aqui lindo, hein? Esse semi-sprite Topzera, velho Deixa eu ver aqui Tão quente, né? Isso é verdade Olha só, velho Esse aqui eu achei bacana Falei até com o criador Esse aqui é a coisa que eu tinha achado mais bacana Essa cidadezinha Ah, sim, galera É aqui que a gente vai poder encontrar nosso Larvitar Pô do céu Chargerbug, velho Manda aqui o Charizard Então aqui a gente vai poder encontrar ele E... Olha só que aí, velho Vou ter que tirar um Pokémon Que agora eu tô em dúvida Quem é que eu tiro Acho que eu vou tirar o Scrag Que é a equipe que já tá geral fraca contra o lutador Então realmente vou tirar o Scrag Eu quero... Eu vou ter... Eu vou tentar treinar Pelo menos até o Larvitar até os 50 Eu vou já tentar evoluir ele Ficar de boas aí Ah, porra aí Aqui é Sacanagem esse Trapinche Tem aquela habilidade de arena trap Deixa eu falar aqui com você Não consigo ver nada Com essa tempestade de areia Mas só tem o Trapinche Trapinche ser interessante, né? Pra ter um fucking flying Tem um time ali Foi que eu quero ver o que é Espero que vocês não tem... Ah, não Um Pokémon que tem Será que já dá pra me pegar aqui? Não, aquele Pokémon, velho Putz Aquele Pokémon que eu espero que já dá pra me pegar ele Porra, tem esquecido que esse Pokémon tem igual o lutador, velho Ah, outra burrice que eu fiz não Mas a gente dá pra levar, né? Com um Dragon Claw Boa Talvez a gente vai ficar mais aí pra frente, velho Que eu não vou tirar ele agora, né? Como eu tô falando aí Que ele é um bom Pokémon aí pra gente Vou botar alguns também ali na frente Também vai ter outro ginásio Que eu não vou dar spoiler Vocês verão aí Não quero dar spoiler não Mas eu acho que eu tô Eu acho que eu posso passar até de boas Do ginásio aí Tô pensando que eu passo de boas Não sei na hora, né? Como eu pensei que eu passava de boas aí Do ginásio lá que era fada e gelo Tomei uma surra lá, velho Vou logo batalhar aqui com geral, velho Deixa eu ver aqui Sua graminha aqui, achei bacaninha, hein? Olha só, interessante Sand Guest Interessante também, né? Vai precisar de estratégia É, bora ver, né? Quem aqui vai ganhar aqui Assim também, sem falar O background ali, velho Ficou bacana, hein? O sol aí aparecendo A galera lembrando aí Lembrando aí a vocês que Que O download ainda não tá disponível, viu? Só em 2019 e ainda 100 meses aí Pra sair o jogo aí Um pouco mais só no hidroago Passa lá na página E aí vocês ficam dentro De tudo que tá acontecendo aí O Gardevoir, velho Que é muito forte, velho Forte demais, hein? Boa, pronto De boa aí Agora Só dar uma paradinha aqui Nesses pokémons Gente, já tá fez até Muito Já até avançou muito aqui, né? Não Vou ter que ir com o Pounder, velho Não, deixa eu ver aqui Acho que é nessa rota de baixo Se eu não me engano Que eu encontro o Larvitar E agora Vou ter que começar A dar um corte em algumas batalhas, hein? Vai vir só pro computador Então já vou Colocar aqui O Gardevoir Pra Levar geral, hein? Que também a gente pode achar Gible Que é Que é bem forte, né? Ah, Flare, hein? Pronto Só levar aqui geral, velho Porra Smog É Até de boa, né? Com envenenar Mas também tomou envenenamento Porque tem sincronize aqui Sincronize Eu poderei, hein? Haldun, velho Fiz aí que fiz cagada Não, mas eu tenho um Esqueci que eu tenho esse golpe aqui, ó Dwayne Kiss Tomou um Foi pra vala Bonito, hein? Só fala o que Ela Não vou usar golpe tipo fato, né? Que ela é veneno aí Eu acho que não derrotaria ele Boa, pronto? Boa, hein? Hipnose 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 não vai rolar Mas futuramente ela iria aprender Dream Eater Que também é uma boa Mas isso aqui não Eu acho que eu tenho que pegar um Larvité tímido Vai a Nature pra ele Adequado Olha só o Gible aí Como eu tô falando Cadê, velho? Olha só a Salandite Salandite também interessante Agora eu não Acho que ele não achou essa Laser aqui, não Acho que não, nem tô lembrado Ah, sim, galera Depois aí Eu vou Fazer uma série aí Mostrando os Pocomons Que a gente encontra nas rotas aí Igual o Dany tava fazendo Ah, inclusive o Dany também voltou com a série dele Pocomons de Sunny Dragon aí Só pra quem não tá sabendo aí Aqui tem mais de Bray Não, bora logo lutar aqui Esse que eu não vou cortar, não Um Apple Põe chatinho, né? Se ele tiver Fake Count Tá bem que eu não tomo aqui pra essa Tempestade de areia, né, velho? Melhor ainda pra mim Não vive Eu não vive Uma sacra de logo Um Charizardão aqui, velho Tô esperando que a Mega Evolução, velho Ah, e eu esqueci De perguntar Ao Ricardo Onde que eu encontro o item pra mim Evoluir O Sneasel Porra, mande ver de novo, velho Pô, velho Que tem uma barulheira do caralho, hein Aqui na rua, velho Isso aqui, velho Que eu esqueci o nome dessa arvorezinha aqui Não, não é cacto não Cacto tem essas outras Ah, esqueci o nome É cacto Ou é cacto Ou é cacto Ou é cacto Só que com outro nome aí Pronto, batalhei aí, velho Tinha um sarim Que o meu tomou um sapeco Policial, você não tem permissão Para entrar aqui Então tá de boa, né, velho? Você não quer me dar permissão Para entrar aí Esse local Tem um velhão ali, velho Será que esse velhão vai escolar algum item? Espero que ele descole, velho Existe um túnel secreto Mas o policial não deixa passar Policial vagabundo Olha só aí pra potássia Não tinha encontrado ainda Eu acho que eu vou chegar ali Na vilinha ali novamente Aí eu vou encerrar o vídeo, né? Já progredimos muito Aqui nesse vídeo Tá de boa, hein? Essa roda aqui não Não dá em nada, né? Por enquanto Só futuramente com a gente Fizer mais algum progresso no jogo E aí A gente possa Vim pra cá, hein? Acho que seja o Roserade Não, Roserade Só espero que o meu Charizard não morra Boa 5 de HP Também ele não vai tomar Parece o Roserade E olha só, hein? O nível dos pokémons Acho que lá naquela rota dos pokémons Sei lá, velho Já vão ser bem no nível 55 Então aqui Vou ter que treinar muito já, velho E provavelmente eu já evoluo O nosso Sleasel aí Em off Há tinha pokebola aqui, velho Só Energy Root Algum cara em que queira trocar item Vê pra mim Comigo Eu vou só descer ali Só e pegar esse item aqui, velho Ah, não li o nome da cidade Porra, hein? Esquecido, hein? Vou entrar aqui Sandville 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 Acho que é Tanto foi Bacana O nome da cidade Curti Olha só Tem aqui Que eu falei que eu ia pegar Só ver o que é Furril É guardar, né? Pra Torneio do Poder Que a gente vai precisar de muito, hein? Porra, tu não Ah Desigual que Copiei errado, velho Boa, tu amor Foi pra vala Tchau, tchau pra você Só o palo dele aqui Olha o menino aí, Guibo Boa Pronto, galera Então é isso Espero ter gostado do vídeo Próximo vídeo A gente avança aí Para frente Galera Não se esqueça de deixar seu like Se for novo Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo com os amigos E até o próximo vídeo E fui Tchau